Ao todo, são oito mulheres e seis homens. Foram surpreendidos a praticarem jogos de azar nos bairros Nomba e 23 de setembro, o Fulcomatola, ao redor da cidade de Lixinga. Eu tinha ido vender o carro na volta, eu tinha uns 30 mil, 30 metrões, então era para dizer que talvez eu vou ganhar um pouco. Então acabei de perder toda a trinta. Eu ia vender banana, daí lá então estava a se jogar para tudo, está a chegar, então as polícias também chegaram. Esses jogos estão fomentando aquilo que são roubos, furtos, até estravés de bens nas suas próprias residências, para alimentar tanto este vício, para ganhar dinheiro e aí continuarem a jogar. Sempre que essas pessoas perdem dinheiro nesses jogos, envolve-se até em atos de prostituição, até em atos de prostituição, atos de roubos e furtos. E isto, portanto, remete-nos como polícia a termos que agir antes que o pior aconteça. São mulheres grávidas, mães latentes e menores de idade envolvidos no crime para a preocupação da PRM Nuneça. Este é o segundo grupo de supostos promotores e praticantes de jogos de azar que caem nas malhas da polícia em menos de uma semana na cidade de Lixinga.